Bom dia! Eu espero que você tenha um belo amanhecer. E que amanhecendo, você desperte sorrindo. E que sorrindo, você siga o seu caminho. A sua jornada de trabalho, contagiando todos à sua volta. Que seu anjo da guarda sempre lhe acompanhe e faça a sua luz ser mais brilhante. Essa luz que tantas vezes já iluminou o meu astral. Quero que a sua saúde em momento algum te deixe na mão. Então, nenhum mal-estar, nenhum nada pode atrapalhar o seu bom dia. Espero por fim que ao fim do dia, antes do repouso, você ainda tenha ânimo para orar. Para agradecer a Deus por mais um dia. Por tudo agradeça. Porque eu lhe desejo um bom dia. Amanhã, depois e sempre.